Bom, a gente começa o TVC na rua direto lá do Amaury, Jardim das Violetas. Ele mandou um vídeo pra nós no nosso WhatsApp, pode pôr o WhatsApp aqui, deixa ali na tela o WhatsApp, que além de você participar com a gente, é pra isso aqui, ó, mandar sua reclamação. O Amaury, ele mora lá no Jardim das Violetas e ele se queixa dos problemas que as chuvas causaram na rua do escultor. Então, enche a tela, diretor, pro povo ver, olha a situação, olha a situação. Bom, vamos acompanhar então o Amaury falando aí da Rua do Escultor. Bom dia, pessoal, sou aqui do Jardim das Violetas, Rua do Escultor, número 1267. Queria pedir atenção que vocês dessem pra dar uma passada aqui, ó, pra dar uma... Gravar esse buraco aqui pra as autoridades verem, que eu já conversei já com alguém da autoridade aí e disse que tem que ir direto na câmera lá. Bairro, você vê, não dá nem pra entrar em casa. Olha o tamanho do buraco que tá. Enorme. Realmente tá difícil, nós também recebemos reclamações também lá no Jardim das Violetas, lá do Jardim das Violetas, na Rua do Escultor, na Rua do Cantor, também tá desse jeito. Por conta das chuvas da semana passada, vem a enxurrada, acaba carregando e deixa desse jeito aqui, ó, provocando buraco. Como ele mesmo disse, ó, Mauri, né, como é que ele vai entrar em casa se não tem condições? Olha a situação. Mauri, a gente já ligou, né, pra prefeitura, cobrando aí medidas, né, só que as chuvas vão continuar. Olha, e a gente tem que aguardar aí o pessoal aí tentar amenizar este problema que você está sofrendo. Não só você, como outros moradores também aí do bairro Jardim das Violetas. Gente, toda vez que chove forte aqui em Três Lagoas, isso aqui não é um problema apenas lá do Jardim das Violetas, não. Outros bairros também têm passado por essa mesma experiência, principalmente quando é isso aqui, ó. Quando não tem pavimentação, não tem infraestrutura, não tem drenagem e aí acaba sofrendo as consequências das temperes climáticas que choveu bastante e tem chuva, mais chuva ainda para Três Lagoas nesta semana, conforme aí a Mari Verdan mostrou.